Agora vamos aqui para a nossa realidade. O pleno do Tribunal de Justiça do Piauí elegeu em sessão nesta segunda-feira o desembargador José Ribamau Oliveira como novo presidente do Tribunal de Justiça para o Bienio 2021-2023. A repórter Sayuri Sato acompanhou a votação. A eleição foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube. Foi a primeira eleição virtual para a presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. Além dos desembargadores, participaram da sessão os representantes do Ministério Público do Piauí, do Sindicato dos Servidores do Judiciário e da Associação dos Juízes. Mas só os magistrados têm direito ao voto. Apenas um membro do pleno não participou, o desembargador Pedro Macedo. Com 14 votos, o desembargador José Ribamau Oliveira foi eleito como novo presidente do Tribunal de Justiça do Piauí para o Bienio 2021-2023. O desembargador Ricardo Gentil Eulálio recebeu cinco votos. Natural de Monsenhor Gil, o novo presidente tem 72 anos e ingressou na magistratura como juiz há mais de quatro décadas. Nós estamos certos de que muito poderá ser realizado. A partir do momento em que pensamos em soluções, vamos ter que administrar dentro dessa dificuldade buscando soluções que já se apresentam, fazendo mudanças que devem ocorrer nos organismos mais importantes da distribuição da jurisdição. Antes da votação para a vice-presidência, os candidatos Haroldo Ren e Raimundo Eufrázio questionaram a candidatura um do outro, alegando questões regimentares. O desembargador Haroldo Ren é o atual vice-presidente do tribunal. E após entrarem em um consenso, eles retiraram o pedido de impugnação das candidaturas e a votação teve prosseguimento. E por 14 votos a cinco, o desembargador Raimundo Eufrázio foi eleito como vice-presidente do Tribunal de Justiça do Piauí. Na mesma sessão, o pleno do TJ aclamou o desembargador Fernando Lopes como o corregidor-geral de Justiça e o desembargador Joaquim Santana como vice, já que eles foram os únicos inscritos para as vagas. Assim, para o bienio 2021-2023, a composição do Tribunal de Justiça do Piauí será a seguinte. Presidente do TJ, desembargador José Ribamar Oliveira. Vice-presidente, desembargador Raimundo Eufrázio. Corregedor-geral de Justiça, desembargador Fernando Lopes. Vice-corregedor, desembargador Joaquim Santana. Diretor-geral da Escola do Judiciário, desembargador Sebastião Ribeiro Martins. E vice-diretor da EJU, o desembargador Erivan Lopes. Portanto, aí, a partir do dia 7 de janeiro de 2021, o Tribunal de Justiça terá uma nova direção. Vamos explicar agora o assunto aqui? Só, o meu comentário é curto, você é mais novo que é da área. Só dizer o seguinte, que vem um desafio novo aí para o novo presidente, mas não se pode deixar de reconhecer o excelente trabalho desempenhado pelo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, que honrou o cargo e que fez, abriu novas frentes de trabalho, digitalizou muito, muitos setores do judiciário. Então, parabéns, o desembargador. Pode ter certeza que ele sai com a consciência e o dever. complementar isso que você falou, faço minhas, suas palavras, é que a escola de magistratura do Piauí vai ganhar um grande dirigente que será o desembargador que sai da presidência e vai para a escola. O senhor fez um grande trabalho, parabéns, e vamos torcer para que o novo presidente do Tribunal de Justiça faça um trabalho tão bom ou melhor do que o do senhor, porque é preciso. Vamos lá, Pedro, comentário rapidinho para a gente... Só para dizer o seguinte, que o doutor Ribamar, ele chega ao cargo de presidente após três tentativas, duas, três agora, e seria então a última chance dele, pela idade de 72 anos. Quando terminar o mandato, ele tem 7-4, com 7-5 vai embora. Então, ele chega ao cargo de presidente por uma obstinação e perseverança. Perseverou, obstinado e conseguiu. O que nós pudemos dizer a ele é que fosse uma boa gestão. Ele entrou na vida pública como perito criminal. Era perito criminal. Ah, no tempo do Vital Araújo. Fez um concurso para juiz, esteve em várias varas e chega então ao cargo de presidente da Corte. E encerra a carreira com o presidente. Com o presidente. Essa disputa aí da vice-presidência, João Neto, é o seguinte, que o dia é a procuração de um dia e do outro, é porque no tribunal você não pode ter mais de dois cargos. Se você foi presidente, você pode ser ou corrigedor ou vice. Para bem aí. O doutor Oliveira já foi vice. Para ele só registrar a presidência ou corrigedoria. Então, o doutor Eufraz já foi presidente. Caberia para ele corrigedoria ou vice? O doutor Haroldo já foi corrigedor e é o vice porque houve a vacância do cargo, doutor James. Então, ele não foi eleito. É uma consequência, né? Foi isso que ele estava disputando.